Há algum tempo atrás a Huawei anunciou o Nova 3 e o Nova 3i, e neste momento eles já estão disponíveis para compra nos links na descrição. Os celulares têm uma ficha técnica intermediária e trazem quatro câmeras, duas na frente e duas atrás. O Nova 3i é o primeiro smartphone equipado com o Keyring 710, processador octa-core de fabricação própria com foco em eficiência energética. Fala amante da tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Valtariz e você está no canal de tecnologia e hoje nós vamos falar sobre os lançamentos da Huawei, o Nova 3 e o Nova 3i. Está chegando para mim no canal o Nova 2i que eu vou fazer testes ou fazer comparativo com o Redmi Note 5 e provavelmente depois estará chegando também o Nova 3 ou Nova 3i aqui para o canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal ainda, se inscreva agora, ativa as notificações porque tem vídeo de segunda a sexta. E sempre quando a gente parte de uma meta de inscrito, quem ganha o presente é você. Então, confira aqui na descrição as nossas metas e veja se não está rolando sorteio, porque senão você fica por fora dessa e dá bobeira. E se você é aquela pessoa que gosta de cupons e promoções, tem aqui na descrição um link cupons de promoções diárias, que eu vou autorizando todos os dias com promoções novas para você não dá bobeira e aproveitar as melhores promoções do dia a dia aí, então confira nesse link que pode ter uma promoção do produto que você está querendo comprar lá. Então, bora falar desses dois produtos novos. A aparência do Nova 3 e do Nova 3i são idênticas. Na frente e na parte superior temos o speaker centralizado, duas câmeras e sensores localizados no notch. Ele tem poucas bordas, lembrando bastante o iPhone X. Na parte de trás superior temos as duas câmeras e o flash na posição vertical no canto esquerdo, e a digital fica centralizada um pouco mais abaixo. No canto esquerdo na posição vertical, bem mais abaixo, temos escrito a marca Huawei. Os botões de volume e power ficam no lado direito do aparelho. A versão Nova 3i vem nas cores roxo degradê, azul claro, preto e amarelo dourado. E na versão Nova 3i temos nas cores roxo degradê, preto e branco. As especificações. O Huawei Nova 3i tem uma tela de 6.3 polegadas, uma resolução de 2340 x 1080p, uma tela TFT LCD IPS, o peso é de 166 gramas e a espessura de 7,3 milímetros. O sistema é a MUI 8.2 que roda no Android 8.1, tem um processador Huawei Kirin 970, um Wokta Core que roda 2.36 GHz. Tem uma GPU Mali G72 MP12, uma memória RAM de 6 GB, armazenamento de 128 GB que suporta expansão em até 256 GB. Tem bateria de 3.750 mAh. Então quando nós vemos o processador desse telefone, que é um Kirin 970 que roda 2.36 GHz, ele é incrível. Ele vai rodar qualquer jogo tranquilamente aí da Play Store, sem travamento e sem lag. E esse processamento, ele é incrível porque ele é um processador próprio aí para os produtos da Huawei, então ele se dá muito bem aí com questão do desempenho. Os produtos da Huawei são muito bons com relação ao processamento e sempre estão entre os primeiros colocados ali na pontuação do AnTuTu, do Benchmark. O incrível também é que esse produto vem com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. O Nova 3i também vem com 128 GB de armazenamento interno, porém ele vem só com 4 GB de memória RAM que nós estaremos falando daqui a pouco sobre as especificações do Nova 3i, que pode ser uma opção aí para quem quer economizar um pouco e vai levar um produto muito bom também para casa. Esse daqui, o Nova 3i, ele é um produto um pouquinho mais top, ele não é o top top de linha, mas ele é um produto intermediário aí um pouquinho mais avançado e tem um processamento muito bom. E o legal é que esse produto tem 3.750 mAh de bateria, isso é muito bom porque quando os produtos eles colocam um processador potente aí, memória RAM potente, eles costumam economizar aí na bateria para o preço ficar acessível e a Huawei não economizou, colocou 3.750 mAh e isso é muito bom, porque o ideal é estar mais ou menos nessa proximidade de 3.700 a 4.000 mAh, porque assim a bateria do celular consegue durar o dia inteiro e sem descarregar. Isso é muito bom porque você tem que recarregar mais de uma vez por dia, é muito chato. Tem duas câmeras frontais, uma de 24 megapixels e outra de 2 megapixels com abertura de 2.0. Tem duas câmeras traseiras, uma de 24 megapixels e outra de 16 megapixels com abertura de 1.8 e filmam em até 4K a 30 fps. E algo que sempre está em destaque nos produtos da Huawei são as câmeras. E no caso do Nova 3 e do Nova 3i, principalmente no Nova 3 aqui, as câmeras são muito boas. Você tem duas câmeras traseiras e duas câmeras frontais e a Huawei sabe trabalhar muito bem com as câmeras, fazer aquele modo retrato. Tem qualidade muito boa aí para gravação. Essa câmera faz gravação em até 4K a 30 fps. E quando você vê as fotografias desse celular, realmente impressionam com a qualidade. Se você procura um celular que tem câmeras boas, pode confiar que os produtos da Huawei vão te surpreender. Então, se você tem interesse em um produto com as câmeras boas, pode conferir o Huawei que você vai ficar muito feliz. Ele tem sensor de luz ambiente, sensor de gravidade, sensor de proximidade, tem bússola, giroscópio, tem Face ID e OTG. A linguagem é em português, o cabo é um tipo C e ele conta com saída para fone de ouvido. Ele tem dual chip e as conexões 4G e 3G funcionarão normalmente para você aqui no Brasil. O que vem junto? Vem um cabo carregador, um fone de ouvido, um USB tipo C. Vem uma capa de proteção e um removedor de chip. As especificações do Huawei Nova 3i. Ele tem uma tela de 6.3 polegadas, em relação de 2340x1080p, uma tela TFT, LCD e IPS. É a mesma tela do Nova 3. Tem um peso de 169 gramas, uma espessura de 7,6 milímetros. O sistema é a MOI 8.2, um Android 8.1. O processador é o Huawei Kirin 710, um octa-core que roda 2.2 GHz. Tem memória RAM de 4 GB e armazenamento de 128 GB, que suporta expansão em até 256 GB. Tem bateria de 3.340 mAh. A primeira diferença que vemos com relação ao Nova 3 para o Nova 3i é o processador Kirin 710. Tem o mesmo nome do processador que saiu da Snapdragon, o 710, que foi para o Xiaomi Mi 8 SE. E esse Kirin 710, ele tem um processamento muito bom, ele roda 2.2 GHz e ele é focado mais para os intermediários. E o interessante é que esse processador lembra bastante o 660 da Snapdragon, né? Que ele tem 4 ARM Cortez A53 e 4 ARM Cortez A73. E isso faz com que o processador seja muito bem mais potente. Então, essa opção de Nova 3i você pode confiar, porque a versão anterior, Nova 2i, ele tinha o processador Kirin 659. E os fabricantes dizem que essa versão do 710, ela chega a ter 75% a mais de performance. Então, a performance melhorou mais ainda, se já era boa, tá muito melhor ainda. Então, você pode confiar para caso você for jogar jogos, vai rodar tranquilamente qualquer jogo aí da Play Store. A outra diferença também que vivemos é a questão da bateria, que está menor. E a memória RAM, que é de só 4 GB. Mas o legal é que eles mantiveram a capacidade de memória interna de 128 GB, que é muito boa. E você ainda pode expandir em até 256 GB a mais essa memória. Tem duas câmeras frontais, uma de 24 MP e outra de 2 MP com abertura de 2.0. E duas câmeras traseiras, uma de 16 MP e outra de 2 MP com abertura de 1.8. Também filma em 4K a 30 fps. A diferença das câmeras é que eles reduziram um pouquinho a potência da câmera aí, para o preço ficar mais acessível também. Porém, as câmeras ainda continuam sendo muito boas. Tem sensor de luz ambiente, sensor de novidades, sensor de proximidade, tem bússola, giroscópio, Face ID e OTG. Tem linguagem em português, o cabo é um micro USB e conta com saída para fone de ouvido. Tem dual chip e as conexões 4G e 3G funcionam normalmente para você no Brasil. Vem junto um cabo gregador, fone de ouvido, uma película de proteção, uma capa de proteção e um removedor de chip. Então, se você sabe, se você gostou desse produto, os links deles estão aqui na descrição para você conferir e adquirir por lá, se você preferir. Porque assim você estará ajudando o nosso canal G Tecnologia a crescer e a trazer mais e mais conteúdo aqui para você. Então é isso, se você gostou do vídeo, você já sabe, deixe sua curtida, se inscreva no canal se não for inscrito, ative as notificações porque tem vídeo de segunda a sexta. E sempre quando a gente bate uma média de inscrito, quem é o meu presente é você. Então, nos siga nas redes sociais, tem juiz, até o próximo vídeo. Abraços. Abraços.